Vivemos em um período onde a tecnologia vem crescendo em diversos setores. Relógios, telefones, óculos e até mesmo nossas casas estão se tornando inteligentes e automatizadas. Agora um conceito inovador quer mudar e dar um passo adiante na modernização dos transportes de passageiros. Estou falando da Hyperloop, um projeto que ainda vai dar muito o que falar nos próximos anos. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. E inclusive esse é um vídeo sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Ele foi sugerido pelo Roberto. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa estar trazendo aqui. Então, se já se inscreveu, vamos para o vídeo. Imagine poder viajar de São Paulo a Rio de Janeiro por apenas 20 minutos. Esse é o objetivo do Hyperloop, sendo um transporte inovador e muito futurista que já está sendo testado com sua estrutura completa. O transporte promete ser mais rápido que os aviões, atingindo até 1.200 km por hora. Empresas como a Hyperloop One estão trabalhando para que o Hyperloop seja uma realidade o mais rápido possível. No lugar de trilhos, a empresa promete um sistema magnético que faz as cápsulas flutuarem dentro dos tubos. Antes de conhecermos as empresas por trás desse transporte ultra rápido, precisamos saber como ele funciona. O Hyperloop é um meio de transporte constituído por cápsulas que se deslocam dentro de tubos a uma velocidade de até 1.200 km por hora. Além de tudo isso, Elon Musk é o criador do Hyperloop, que desenvolveu em 2013. Com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do meio de transporte futurista, Musk disponibilizou o projeto integralmente para que outras empresas possam criar sua própria versão do transporte. Quem está cuidando do projeto é a Spacel X, empresa aeroespacial, conhecida por seus incríveis foguetes que podem ser reutilizados. Por não ser o principal projeto da empresa, o Hyperloop da Spacel X ainda não está em sua fase final de desenvolvimento. Na verdade, pouco se sabe sobre o transporte rápido da empresa. Por enquanto, a maior ação da Spacel X com relação a esse projeto é a competição que ela realiza anualmente. No evento, cápsulas do Hyperloop de diversas empresas são testadas. Na competição, vence a cápsula que é atingir a maior velocidade e ao final conseguir frear sem colidir. Uma das empresas que mais está investindo no desenvolvimento do meio de transporte super rápido, a Hyperloop One, já está realizando o teste de seu protótipo. Por enquanto, ainda não foi capaz de transportar passageiros humanos, mas testes devem começar em um futuro breve. A principal preocupação é com conforto durante as viagens, pois a alta velocidade pode causar tonturas e náuseas. Contudo, a tecnologia deverá ser ajustada até que a sensação aos humanos possa ser semelhante à de andar de elevador ou avião. Todas as cápsulas do Hyperloop são autônomas, ou seja, não haverá um motorista dirigindo. Por correr em trilhos lineares, o transporte ultra rápido não precisa realizar manobras extremas, mas apenas controlar a aceleração e a freagem. Basicamente, é assim que ele vai funcionar. Como os trens super rápidos do Japão. E o que fará ele funcionar será através de energias não renováveis. O custo das passagens estão estimados entre R$ 65 a R$ 150. Porém, essa é uma estimativa inicial. O valor das passagens pode ser mudado pela empresa e pode variar de acordo com a rota desejada pelo passageiro. Por enquanto, o Hyperloop One não tem nenhuma rota definida. Mas a expectativa é que haja uma nos Estados Unidos, Emirados Árabes, França, Alemanha e no Brasil, no Rio Grande do Sul. Com o sistema, a Hyperloop estima que o trajeto de 135 km de Porto Alegre a Caxias do Sul, que hoje é feito em duas horas de carro, poderá ser realizado em apenas 19 minutos e 45 segundos. Em uma velocidade máxima de 835 km por hora. De acordo com as características geográficas da região, o estudo constatou que o custo total para a implementação do Hyperloop, junto com os custos de operação e os impostos pelos próximos 30 anos, seria de R$ 7,71 bilhões. E o ano estimado que o projeto chegará aqui no Brasil será em 2023. O projeto já foi todo desenhado pelos engenheiros contratados por Musk, mas ainda falta algo muito importante para que o Hyperloop possa se tornar realidade. Primeiro, ele precisa conseguir o investimento necessário de 7 bilhões de dólares. Depois, precisa de autorizações do governo dos Estados Unidos para realizar as construções gigantescas, tanto para as estações quanto para os tubos do sistema. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou então, deixe o seu joinha e você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo. Então, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!